Coisas que eu já fiz? Hum, deixa eu pensar. Resenhas e muitas resenhas. E hoje tem mais, então vem comigo! Oi meus amores, tudo bem com vocês? E a Anitem, que já chegou com outro lançamento. Adoro! E claro que eu já trouxe a resenha pra vocês. E vocês também gostam de lançamentos assim, um em cima do outro? Então já se inscreve pra ficar por dentro das novidades. Deixa o like aqui no comecinho do vídeo, que me ajuda muito. E não esquece de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, tá? Bom meninas, como eu tava dizendo, a Anitta não tá de brincadeira não, hein? Não faz muito tempo que ela chegou com um super lançamento, que é a coleção Vibes da Estação. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no cards e também tem o link na descrição, tá? São cores maravilhosas que remetem o outono e inverno, como vocês já viram lá no outro vídeo. Agora ela vem com essa coleção que se chama Coisas que eu já fiz. Gente, além das cores super lindas e vibrantes, os nomes também são super interessantes. Todos inspirados em pérolas da web. Que se você não fez uma dessas, eu tenho certeza que ainda vai fazer. São seis vidrinhos cheios de cores lindíssimas e cremosas e a fórmula é vegana. Eu já falei aqui nos vídeos e vou repetir, a Anitta Esmaltes não possui esmaltes hipoalergênicos, tá? Então se você tem alergia, é melhor não usar. Agora sim, sem demora, vamos ao que interessa, que é ver as cores. A primeira cor que eu vou mostrar é o esmalte Calzei nos comentários, que é um verde menta. Ele é muito lindo, divino. Todos os esmaltes cobriram com duas camadinhas, tá? Eles são bem cremosos e não mancham. Ele não está na cor exata aqui, viu gente? Eu vou mostrar pra vocês, depois da esmaltação, qual é a cor real do esmalte. O esmalte verde menta, ele está super em alta, mesmo agora na mudança de estação, vocês podem usar e arrasar com ele, tá? E como eu disse, essa cor azul que está aparecendo aqui, não é. Toda vez que eu ligo a câmera, o esmalte muda de cor. É incrível e eu não consigo explicar. Então eu vou mostrar pra vocês, eu fiz uma gravação de tela, ligando e desligando a câmera, tá? Pra vocês verem como é que o esmalte muda mesmo e eu não tenho culpa nenhuma. Então aqui, a minha câmera está desligada, eu só estou gravando a tela. Eu vou ligar a câmera e ele vai ficar azul. Ah lá, ficou azul. Estão vendo que não é culpa minha, tá gente? É culpa mesmo da gravação. Então eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês olharem. Essa é a cor real do esmalte. Esse esmalte verde menta. E todas as fotinhas estão lá no meu Instagram, tá? Vai lá dar uma olhada. Agora a próxima cor, eu postei e saí correndo. Quem nunca, né? Que é esse roxo lavanda maravilhoso, divino, super cremoso. Cobriu com duas camadinhas, né? Como eu já disse, todos eles cobriram. E é um esmalte pra você chegar chegando. Não tem quem não olhe na sua unha com o tom desse de esmalte. Então ele é simplesmente maravilhoso. Os esmaltes têm um acabamento semi-mate. Então se você gosta de um esmalte com mais brilho, é melhor você usar um extra brilho pra finalizar. Pra ele ficar aquele brilho espelhado, tá? As imagens que vocês estão vendo aqui são os esmaltes sem finalização. Então esse aqui é o acabamento original do esmalte. A próxima cor se chama Visualizei e não respondi. Gente, esse esmalte me define. Quem nunca visualizou uma mensagem e não respondeu, né? Ele é um pink neon maravilhoso. Gente, que esmalte perfeito. Uma camadinha ele já deu cobertura. Pra quem gosta de passar uma camadinha de esmalte só, pode passar ele sem medo. Porque ele vai ficar com cobertura total, tá? E olha que perfeição esse cor de rosa. Gente, maravilhoso. Amei, amei, amei. Esse é o vermelho Stalkiei mesmo. Claro que tinha que ter um vermelho nessa coleção, né? E ele é um vermelho bem lindo. Ele é um vermelho pras apaixonadas por vermelho mesmo. É aquele vermelho que todo mundo gosta. Ele também tem uma cobertura excelente. E agora, né? Dia dos namorados. Vamos todo mundo passar um esmalte vermelho. Que vermelho é paixão, vermelho traz amor. Esmalte vermelho é sempre muito bem-vindo em qualquer coleção que seja lançada. Porque é um queridinho mesmo. A mulherada ama esmalte vermelho. E eu quero saber de você. Você prefere esses coloridos? Ou prefere um esmalte vermelho assim? Bem vermelho paixão mesmo. Esse é o bloqueei e fingi que não. Gente, o nome dos esmaltes está perfeito. Eu consegui me identificar em todas as cores. Todos os nomes aí tem um pouquinho de nat. Ele é um azul bem bonito. Ele é um azul claro. Bem pigmentado, né? É mais um esmalte que cobre só com uma camadinha. E vocês perceberam que todas as cores combinam. Então você pode fazer uma unha multicolor. Pode fazer duas unhas de uma cor. Três unhas de outra. Sem se preocupar se eles vão combinar ou não, tá gente? Porque parece que eles nasceram um pro outro. E olha esse esmalte azul que lindo. Ele é muito, muito bonito mesmo. A última cor se chama Curtir a Foto Errada. Que é esse laranja bem vibrante. Vocês viram que na coleção passada saiu também um esmalte laranjado. Mas ele é um alaranjado mais apagado, mais queimado. Esse não. Esse é bem vibrante mesmo. Tá super em alta usar esmalte laranjado. Então vocês podem passar tanto aqueles que tem um tom mais terroso. Um esmalte mais apagadinho. Quanto um esmalte mais vibrante igual esse daqui. Então usem e abusem do esmalte laranja. Eu duvido você escolher uma cor só. Estão todas muito lindas. Fica a dica aí de uma unha multicolorida como eu já falei, tá? Agora dá pra sair por aí esbanjando alto astral com essas cores lindas. E ainda de quebra dá aquela alfinetada sem se comprometer, né? Afinal é só uma cor. Essas pérolas da web, não sei pra vocês. Mas pra mim é muito a minha cara, gente. Muito mesmo. Eu fiz e faço isso sempre. Me contem aqui qual foi a cor que vocês mais gostaram. E se tem alguma história com algumas dessas frases. Tipo, hashtag coisas que eu já fiz foi postar e sair correndo. Eu tô ansiosa pra ler os comentários e eu quero rir muito com vocês. E minha amiga, se você é uma fã de esmalte e das novidades desse mundo das unhas, tá esperando o que pra se inscrever nesse canal? Que eu tô aqui sempre conectada, aguardando as novidades. E toda coisinha nova que vai surgindo, vocês sabem que eu sempre trago aqui pro canal, né? E eu tô também ansiosa pra saber se vocês gostaram desse vídeo, dessa super coleção. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com a sua amiga, que é a rainha das pérolas da web. Aproveita e chama ela pra se inscrever também. E fala que aqui é cheio de dica, cheio de novidade e cheio de coleção nova. E como vocês já sabem, esse vídeo é sempre feito com muito, muito, muito amor e muito carinho pra vocês. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!